Olá, galera do Diz! Olá, galera do Diz! Olá, começando mais um vídeo, Pedro, sem certeza! Casimiro, esse vídeo vai me dar um pouco de aflição. Eu vou confessar aqui desde o início, porque eu não vou conseguir fazer um desempenho muito bom, porque eu vou estar assim, ó... Ai, ai, ai! É, ele dá uma nervosinha, né? Ai... Ai, meu Deus! Jogadores perdendo dente em campo! O dente. Repito... Jogadores perdendo dente! Dente em campo, cara! Dente! De onde vem essas porras, cara? Ah, é o nosso diretor, tá muito tempo fazendo a pandemia. Começa a inventar um bagulho doido. Já foi um bagulho legal. Agora tá só agoniante. Ele já tá perdendo a mão, mano. Ó, seguintes esses sociais que são muito importantes. O UP de Certeza, o meu Casimiro. Beleza? Nosso canal do YouTube, Canal de Certeza, esse Casimiro é muito fácil, é de graça. Dá um apoio pra gente, cara. Além disso, deixa o like, se inscreve, compartilha o botão. Comenta aqui embaixo, ativa o sino, né? E use fio dental! Lembrando, Casimiro, que agora nós também estamos na Twitch. Eu, você e Luiz Felipe Feitas falando merda. Falando merda, falando de notícia. É bom lembrar. Segunda e quinta. Twitch já tem esporte, cara. Procura a gente lá. É muito fácil. Nem que deve estar aqui embaixo, né? Ah, produção... Ah, ou apareceu na tela... A edição certamente acontece. A edição sabe fazer isso. Nossa! Já rodou tudo. Já seguiu. Já foi. Já vai. Casimiro, eu tenho... Eu sou fresco, cara. Eu sou fresco. Eu não consigo ver essas porra de jeito que eu fico mal. Eu assisti de boa. Tu ficou de boa vendo essas porra? Acontece. Do jogo. Meu Jesus Cristo. Agora vamos começar com o Otero perdendo dente. É, esse aí foi. É porque é doé. Caralho. O que que caiu? Não tenha sido um dente ali da rapaziada? Ih, rapaz. Ih, é, hein? Caiu o teclado do Otero. Olha! São vários. Isso... É, parece mais de um, hein? São vários. Dois dentes? Três. Três? Quatro? Tu já tirou o seu siso, Casimiro? Não. Ah, tu nunca tirou dente que não tava mole? Eu nunca tive o siso nascendo. Não, mas tipo assim, tem um dente que precisa arrancar pra colocar o aparelho. Nunca teve essa porra. Não. Então tu não tem trauma de dentista? Eu já usei aparelho há muito tempo, usei freio de burro. Eu não sou fresco o nome, com certeza. Desculpa. Moleque, quem já arrancou um dente duro sabe que o bagulho é doido, filho. Isso aí é desesperador, cara. É desesperador. É um gatilho pro todo ser humano que teve que arrancar a dente que não tava mole. Não, assim... Ah, eu tô revoltado. Assim, eu imagino, sem anestesia deve ser um negócio um pouco complicado. Não, mas aí também terminou... Tu já sonhou que teu dente caía? É, quer dizer, morte. É, doença na família? É, exatamente. Já sonhei com essa porra, mano. Ah, direto, pô. Direto, direto. Fazia-se falar, caralho. O bagulho... O bagulho que uma vez eu tinha dois dentes aqui e esse aqui, né? Desencavalado. E aí eu tinha que arrancar o... É, tinha que arrancar o de baixo porque esse bagulho tava doido. O maluco teve que girar o bagulho duro. Puta que pariu. Vamos pela cruz. Vamos pela cruz. Jonas. Consegue o giro. Jonas ganha na boa. Chama o lateral esquerdo do Renê. Acho que ele perdeu um dente, hein? Caiu o dente. Pô sem dente. Perdeu um dente na cotovelada. Veja aí. O Jonas solta o cotovelo, hein? Caiu, 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 caiu. Tu perder o dente em campo é triste agora. Tu perder o dente em campo depois de uma cotovelada do Jonas, aí fica muito mais. O Steiger do Mengão. Do nada tu faze aqui, ó. Caiu, peraí. A câmera pega. Exato. É tudo arrebentar sangue. Vai ter alguns vídeos aqui que vai ver a boca do cara ensanguentada, legal. A monetização vai parar. A pressão vai cair, meu camarada. Mas eu vou te falar, tem umas que o cara bate e tu vê o dente voando, fi. Bagulho de cinema. De cinema. Fica assim não, Pedro. Fica assim não. Marcelinho em Paraíba. Vamos. Ai. Protagonizou um dos episódios mais curiosos do futebol pernambucano. Perdeu um dente dentro de campo. E ofereceu até recompensa pra quem encontrasse. Passagem marcante, cheia de história, com 92 jogos e 37 gols. Cara, o Marcelinho em Paraíba é sensacional, mano. Esse é sensacional. Porque ele perde um dentinho só. Fica um buraco aqui. E ele meio que faz assim, ó. É um caninão. Diz pra mim como é que tá aqui, cara. Tá só. Arrancou. Aí o cara fala, tá sem. E ele faz o gol e comemora assim, ó. Tipo assim, tô sem dente e fiz o gol em vocês. Caralho, mulher. Tira só de onde. Não é nem o canino. É esse aqui, ó. Que é do lado do canino. É o ponto esquerdo. É, exatamente. E ele tem esse dente muito grande, né? Porque parece que é um rombo do tamanho do mundo. Ele faz aqui, ó. Ah. Pô, irmão. Se eu perco o dente, eu ralo no jogo, pô. Perdão. Que isso? Ah, porque eu sou fresco. Eu sou fresco, Casimiro. Ah, vê se o meu dente caiu, ele fala assim. Caralho, sangrou? Não. Ah, segue. Sabe qual que é o problema, o nervoso? Quando o teu dente cai, tu mete a lingueta no buraco. Fica ali, ó. Uh! Uh! Ah, vamos conversar. que eu tenha sido alex... Cristo rei! E você vê que aqui, ó. Lopta no liceo. E ele entra o campeonato. Um campeão no barco. Mas um campeão no torno do jogo, Marcelo. Claro, agora ele vai numa espécie, não. O adversário e ele vai ter uma espécie de especial. Ele vai aparecer com ele. Esse aí, para você ficar tranquilo, você tem isso? Ele não cai o dente. Ele quebra a pontinha do dente só Não cai É, não é tanto nervoso Já aconteceu de amigo teu, criança, quebrar o dente? Cara, eu acho que já aconteceu comigo De quebrar a pontinhazinha E aí você sente um negocinho espetandinho Eu falei, ih, rapaz Com algo crocante Que isso, cara? É, hum Meu dente Já aconteceu, já aconteceu amigo meu Do nada, ele tava Eu nunca esqueço Na biblioteca do colégio O moleque do nada foi assim, ó Juro por Deus, cara E ele quebrou o dente aqui Esse dente aqui no meio E cara, quando quebra o dente no meio Não acontece nada Não sangra, dói Um amigo meu no bar Foi o primeiro A gente tava bebendo, né? Primeiro copo de cerveja Ele Saúde, vambora Não sei o que lá Brindou, virou Vamos fazer aqui, ó Bateu Os dois Ai As duas pontinhas aqui Só que aí como foi muito Não, foi muito milimétrico Ele não pareceu que quebrou Que foi um pedacinho dos dois Aí ficou perfeito Falta de calço Até tem um procedimento Exatamente, falta de calço Aí depois ele foi bater assim Na mão da gente E quebrou os três dedos Três dedos aqui Ai, eu sou porosa Eu sou porosa na hora Dá pra ver Mas tipo assim O Marcelo Se tivesse que quebrar o dente de alguém Que fosse do Messi Porque aí fica indo pra história Porra, não Foi no Clássico Puta porra E o Michael também Que perdeu o dente pro Messi Esse do Michael é bem assustadorzinho Cara, eu vou te falar Que o Michael ficou na merda federal O Michael dá pra ver Que ele bate aqui na ombra do Messi E aí o dente dele vai assim Eu passo mal mesmo Caralho O foda é chegar no vestiário E tu tá banguela Ah, moleque A câmera Eu tô vendo aqui de novo Meu Jesus Cristo O dente vai pro caralho O dente dele É Arremessado Não, o dente dele vai pro caralho Eu fiquei traumatizado com o dente Que foi o seguinte Eu tinha aparelho E aí eu tive cárie no dente Aqui atrás Que ficou uma cárie Embaixo do bracket do seu aparelho Sabe o meu boca que cola? E aí tipo assim Eu virei pro dentista E falei assim Senhora Como é que eu posso Como é que eu podia ter me prevenido Porque eu escovo o dente direto Fio dental Caralho Ela falou assim Não tinha o que fazer No processo que colou o aparelho Ficou alguma coisa Alguma sujeira ali Alguma comida Eu falei Olha doutor Eu como bastante Mas comer Pra entrar embaixo do ferro Aí não tem como E aí eu fiquei revoltado E você de mãos atadas Revoltado Eu tinha sei lá Quinze anos mano Aí eu falei Cara eu nunca me esqueço Virei pra minha mãe Eu falei assim Quando eu crescer Eu vou ser rico Eu vou arrancar todos os meus dentes Eu vou estar na dentadura Falei assim Aí minha mãe Que isso Você tem que dar valor aos seus dentes Velho tem as coisas né Dar valor aos dentes Meu Deus do céu Sabe quem não valorizou os dentes? Quem? Fala Godinho Cara o Godinho Eu vou te falar Caralho Esse aí ele deu uma de certeza Ele faz aqui ó Vem 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 Ai meu dentinho Cara eu vou te falar Cara o jogador toma porrada O tempo todo Caralho Sabe o que é que é foda? Se ele toma uma lesão na coxa Duas semanas pra voltar No dente Dois dias depois Vai no dentista Vai no dentista Mas dá muito Tomar nervoso cara Ah não Tá maluco Que isso Casimiro Costo não sente Dente O bagulho fica com buraco na tua boca Cara esse vídeo a gente não vai poder passar aqui Eu acho né Quer dizer monetização vai pro caralho Mas tem um vídeo no canal da Bundesliga Que é uma lesão mano Uma fratura exposta Que o osso do cara tá fora E aí Eu prefiro isso do que Bagulho de dente Não é impossível Assiste Eu prefiro O cara levanta Olha a perna dele Que tá fora Tá branco do osso E aí ele começa a chorar Mano é bagulho muito doido O dente não Ele olha Ah puta Perdi o dente Beleza meu camarada Mas caralho Imagina se fosse Imagina se em vez do campo Fosse um cara com um alicate Arrancando teu dente Mas não é assim cara Mas do bagulho É dente irmão O bagulho sai Sangra tua gengiva Tá doido Às vezes não sabe Tá maluco o cara Mas sangra O cara tá tudo a rever Pô vai tomar no cu Vamos pro próximo Mark Birgit Birgit Quem? Foda-se também É um rapaz É um rapaz Esse é pica Esse é pica Pô esse é desesperador Eu já vi antes aqui É desesperador Eu odeio esse vídeo Que a gente tá fazendo Calma Porra A posição de goleiro É muito ingrata O que fizeram com esse goleiro É vagabundagem Cara Imagina a sola pegando Na ponta do teu dente É bagulho de campainha Vai pra dentro Porra Ele virou ali Passageiro da agonia Ele parece o O Charlinho Do Hermes Renato Tendo o dente todo arrebentado Ele fica igualzinho Moleque Caralho Vai tomar no cu Esse aí Tipo De boa pra quem? O cara que chutou né Porra Pelo amor de Deus Vamos pro próximo Josh Cullen Que é mais um horror Mais do mesmo Ai meu Deus Pelo amor de Deus Esse aí é um pouco pesado Porque o cara cai de joelho Mané Ele cai tipo assim ó Impactado Moleque Ele toma de Pô mas Quando tu pega a bola Na costura Da chuteira Tu pega Na cara dela Tu jogando bola Tu sente a alegria Agora imagina Pegar o dente do malandro Já imaginou Se enganchar o dente No cadarço Tipo Tipo Quando eu amarro na porta É Meu Jesus Cristo Cara Esse aí é tão bizarro O dente que sai É um dos grandes dentes Grande Um dente grande Ou esse dentão aqui É os dois Meu camarada O pessoal pega Filho No chão Não demora pra achar O pessoal olha pro chão Ih Realmente O dente tá lá É um granizo Moleque Caralho Parece que choveu o dente Vai tomar Eu sou contra Esse é Esse é sua conta Eu não compact Galera do Tsona Que também tem a minha agonia aqui Eu não compactuo Com esse vídeo Que estamos fazendo Puta vídeo legal Eu sou contra Só que eu tenho amor Ao meu trabalho E as contas que eu tenho que pagar Porque ainda é pouca conta não Vou te falar um negócio Vamos pro próximo E eu também não vou me recusar A fazer trabalho Vamos pro próximo É do Paulo Não é O próximo é do Silhassen Nossa Esse aí é foda É desesperador Esse é foda Esse é foda Você que tá almoçando Eu prometi no último vídeo Que não seria nojento Você que tá almoçando Você para de almoçar agora Veja o vídeo Depois volte a almoçar E não me culpe Culpe Casemiro Que tem dentro Eu? Ah tem Tu tá a favor De dente pra fora? Desgraçado Cara Tá revendo o vídeo aí? Quando acaba o lance Vai os médicos Jogam uma água na cara dele A cara dele Parece um traquina Meio a meio Sem sacanagem Eles pegam um paninho Pra limpar o paninho Isso Sai o sangue escuro Aquele sangue Que é lá de dentro Sangue venoso Não é o sangue superfície Esse sangue mesmo É o sangue opensivo É o sangue Caralho É quando tu doa sangue É o sangue da doação Não é o sangue De corte de papel Não É o sangue da bolsa Do sangue É o sangue da bolsa É isso aí Do coágulo Jesus Caralho Não é A cara dele fica Porra Mas esse aí Esse eu admito Ele dá uma pegada Esse aí dá uma pegada Esse aí é sacanagem Não dá pra fazer isso não gente Vamos lá Vamos pro Paulo Jorge Pelo amor de Jesus Cristo Tem que pariu Caraca Arrepiado Mais dois dentes Indo pra casa do caralho Os titulares Romário e Beto Moleque Um replayzinho Que você vê Os dois Bagulhos Meu Jesus Cristo Eu vou te falar Pô Uma coisa É um jogador profissional Godin Cílias Pô Chega no dentista Quanto é que é pra fazer? 20 mil euros Bora Outra coisa É o malandro do Apoel Aqui ó Tá fudido Faz como? Não faz Vai ficar pra sempre Com buraco aqui Que pavor Eu tô apavorado A palavra é essa Eu estou apavorado Fazendo esse vídeo Caralho Vai tomar Caralho Muito vídeo legal Gastar Inigas Meu Moleque Existe alguns riscos Que você corre Quando você tenta Dar um carrinho De cabeça E um deles É perder totalmente Sua cara dentária Esse cara tava ciente Disso E o fez O detalhe Que o cara Que perde o dente E toma o amarelo Isso aí É de maldade Por quê? Porque ele deu um carrinho De cabeça Ah O juiz Não pode dar amarelo Caralho Você tem que estar com Lojinho de ver Lojinho não Por favor Você respeite Os meus sentimentos Casimiro Eu estou desesperado Pra essa porra Desse vídeo acabar Vamos pro próximo Que é o Milanove Não sei quem é Sei que vai envolver Sangue E cálcio Ah mano Vai tomar no cu Vamos lá Eu estou desesperado 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 moleque, o cara vai dar uma cabeçada na bola ele fica retinho aqui, ó é retinho, 90 graus é o preço que você paga por ser ruim, cara chute, moleque caralho, o maluco vai com o colar cervical, filho na ambulância mas ele também tomou uma bica na cara, é diferente não é só arranque de dente eu acho que não dá pra ver os dentes voando porque o cara engole aí é mais grave ainda se você mover para dentro, crava, dentro do tênis meu Deus do céu o próximo é o que você está falando que você está querendo ver que é o do Norwich nossa, tu não lembra disso aí não? ai meu Deus, eu não lembro porque eu vi rapidamente antes da gente fazer o programa eu vejo os vídeos, eu vi assim cara, roda esse aí, porque esse aí é maneiro esse aí explode testa do amigo assiste aí sabe quando você quer fazer um carinho é dois palitos ali é dois palitos moleque, eu descobri que esse trauma novo aí que está assolando tá vindo com tudo dente voando, não tem condição dentinho, pô dentinho normal, pô caralho, vamos pro próximo meu, James Montgomery for this to me Mr. Gusta Mansfield looking to extend their lead Grant playing it in oh, and it could come through to the far post that's brave goalkeeping from Montgomery he was fouled did very well to make the stop did the forest green goalkeeper he's in some discomfort here and he will have to go off quando você vê o replay você fala assim matou quando você vê a foto você tem a confirmação ele fez como se fosse um preenchimento labial forçado porque ele estourou o lábio do cara todo o lábio do cara ficou parecendo uma Gisele Bint pô, mano papo reto o lábio do cara separa, pô porradinha moleque, isso aqui abre e aqui embaixo, acabou o cara não mastiga nunca rapadura esse malandro não come mais na vida esquece, esquece é sopa exatamente ah, eu comei uma maçã aqui calma, iogurte acaba moleque, vai tomando porra, que vídeo desgraçado vai tomando dentro da área confusão formada Diego na rebatida gol Lucas Paquetaba pro Flamengo e sai pra comemorar com a galera e certamente um abraço que ele dá Paquetá é, aí o Jefferson não aparece o dente do Jefferson voando não mas além dele quebrar dois dentes nessa brincadeira aí ele teve uma lesão na corda vocal ele começou a falar assim depois disso nunca mais cantou na vida tá ligado e caso mirar assim com o Jefferson perdendo dois dentes acabamos o vídeo big vídeo, cara eu gostei eu gostei pra caramba eu faço espero que a galera tenha gostado também cara e por isso que a galera conseguiu deixar aquele likezão vai se inscrever vai compartilhar vai seguir a gente em redes sociais vai comentar aqui embaixo pô, ficou bom, cara bom não, não você que tá comendo aí, cara perdão, tá galera do almoço que assiste de sala comendo almoço tal, desculpa culpem senhor Casimiro tua mãe guardava aqueles teus dentes e senhor Lucas Weck que são contra os bons costumes de não mostrar sangue e nojeira na internet ninguém guardava porra nenhuma de dente que eu tenho um monte de dente e é um negócio que eu descobri agora guardava diretor, tua mãe guardava teus dentinhos naquela caixinha de dente? guardar a dente guardava? o espelho do quarto é guardar tchau tchau acaba o vídeo eu tô conto mas era legal